Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Denise Pupato e Márcia Correia Amigo ouvinte, o programa Evangelho e Vida de hoje vai abordar o capítulo 19, a fé transporta montanhas, item 6 e 7, a fé religiosa, condição da fé inabalável. É com muita alegria, eu Denise Pupato, Márcia Correia, vamos trazer tópicos para que possamos falar mais uma vez sobre fé, esse tema tão conversado em todas as crenças, temas que são importantes para o dia de hoje, relativos à fé, não só pelo momento atual do planeta onde vivemos dificuldades, em que a fé é um instrumento muito importante, mas também pelas nossas dificuldades corriqueiras do dia a dia. Para que possamos nos perguntar se nós temos realmente olhado para essa potência que está em nós, se nós temos desenvolvido, porque é a capacidade humana de desenvolver essas virtudes que estão em nós. E vem assim, bem destacado no Evangelho, na primeira partezinha do item 7, nos falando sobre isso. Se em algum momento nós já nos perguntamos, realmente será que eu tenho fé? Ou se, por acaso, olhei para alguém e falei assim, gente, essa pessoa parece que não tem fé nenhuma? Então o Evangelho vem nos dizendo assim, diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, de onde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Ou seja, todos têm condição e a mesma condição foi dada a cada um de nós. E quando nós entendemos isso, não há diferença que um pai amoroso faça entre os seus filhos. Foi dado a cada um de nós a mesma condição. E o que nos diferencia? A nossa real vontade, a nossa potência maior, em colocarmos isso em desenvolvimento, o nosso desenvolvimento pessoal. Se nós pensarmos na escola, nós vamos pensar naqueles alunos que receberam um material igual para o seu desenvolvimento e o seu bom desempenho. Mas ao final de um curso, percebemos que muitos se perderam, muitos estragaram o seu material, não tiveram cuidado e não criaram um conhecimento maior, desenvolvendo as suas potências que já traziam para seguirem na sua jornada para uma outra série, para uma outra etapa. Desperdiçaram tempo, desperdiçaram empenho, não tiveram, por isso não tiveram êxito. Onde está o êxito da nossa fé? De que forma que eu posso olhar para o meu relacionamento com Deus e me perguntar como eu tenho desenvolvido no livro Boa Nova, meus amigos, no capítulo 6, que se chama Fidelidade a Deus, é um capítulo assim que todos nós deveríamos ler, principalmente o momento que nós vivemos de maior dificuldade, para que a gente possa lembrar, nos ensinamentos de Jesus, diante dos seus discípulos, o que ele chama de fidelidade a Deus. Vejam bem, meus amigos, os discípulos estavam ali junto a Jesus, ouvindo todos os seus conhecimentos, que eram trazidos através de parábolas, de histórias, convivendo ali tão de perto com Jesus e ainda assim eles se sentiam enfraquecidos muitas vezes. Nós também. Será que nós nos vemos muitas vezes na condição desses discípulos? Respeitadas a condição de cada um da sua evolução, do seu crescimento, nós estamos falando aqui de momentos onde a dúvida surge, aonde a nossa fé, ela é testada. E nesse momento aqui, que o Huberto de Campos nos traz, os discípulos estavam fazendo alguns questionamentos e Jesus percebeu o núcleo das suas aflições e ele vem explicando aos seus discípulos o seguinte, na causa de Deus a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Deus, vejam bem, ele chama de fidelidade a Deus, porque a fé é isso, é fidelidade e se nós olharmos para a palavra fidelidade, nós vamos entender que para sermos fiéis, termos fidelidade, nós precisamos de relacionamento, pressupõe relacionamento. Para ter fidelidade, tem que ter relacionamento. Como anda meu relacionamento com Deus? E Jesus vem destacando aqui que na vida tudo tem um preço que lhe corresponde. Se nós vacilamos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, nós estamos fazendo uma fidelidade ao que o mundo exige. E aí ele destaca a diferença entre o que é espiritual do que é material. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Jesus está fazendo aqui essa distinção entre o que eu estou fazendo na minha vida que diz respeito a dar valor àquilo que é material e o que eu tenho desenvolvido tendo esse olhar para o que é espiritual. Essa era a questão que envolviam as dúvidas dos seus discípulos naquele momento. Mas diz respeito às nossas dúvidas. Será que eu reclamo dos meus sofrimentos atuais? Mas eu não olho aquilo que eu tenho dado valor e continuo mantendo o mesmo padrão de comportamento e continuo na dor. Essa dor, essa dor, ela não é necessária. A dor, ela vem porque exatamente ela está me dizendo que existe uma virtude que eu estou precisando desenvolver em mim para que ela não surja novamente. Enquanto eu estiver preso aos prazeres do mundo, nós ainda vivemos nesse mundo e nós não estamos aqui dizendo que nós não temos que viver as questões que dizem respeito à vida terrena. Não, meus amigos. Não estamos fazendo nenhuma apologia ao isolamento. Muito pelo contrário. Nesse tópico aqui, Jesus também ressalta isso a uma questão de um dos discípulos. Aqui, a questão é o que eu estou dando valor. Se eu estou dando valor àquilo que é material, eu vou sofrer. E aonde entra a fé nisso tudo? Tiago pergunta, mestre, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? E Jesus responde, que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto de seu pai que trabalha sem cessar no labor da grande família? E aí, Tadeu pergunta, mas de que modo se há de viver como homem e como apóstolo no reino de Deus na face desse mundo? E aí Jesus responde, amorosamente. Em verdade, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. For absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. Então, Jesus não está nos convocando ao isolamento ou nos afastarmos do que é do mundo. Vivermos no mundo sem estarmos presos às suas distrações. Mas onde entra a fé nisso tudo, meus amigos e minhas amigas? Temos que olhar e reconhecermos que nós temos essa possibilidade de estarmos fiéis em relacionamento com Deus e de que maneira, muitas vezes, somos ajudados a abastecermos, a darmos combustível a essa fé. Você sabe que tem uma questão no livro Consolador, que é a 257, que faz uma analogia entre a esperança e a fé como sendo, nessa mesma condição, a luz reflexa dos planetas e a luz central e positiva do Sol. A fé é esse Sol que nos abastece, mas nos momentos sombrios, se nós olharmos à noite, a Lua, ela também emite luz. Luz que vem, reflexa do Sol, mas ela abastece o nosso planeta de luz. Qual seria o instrumento que tem na nossa vida que seria essa luz reflexa? Nós poderíamos chamar dos amigos, daquilo que nós ouvimos, de um conselho, de um parente, daquela palavra que vem até de uma pessoa que nós conhecemos numa fila e que pode nos dar a resposta que nós estamos buscando, mas não estamos ouvindo. E se nós estivermos atento a isso, nós vamos encontrar o caminho que Deus está conduzindo para termos a resposta do que precisamos para acalmar a nossa dor e nosso coração. Estejamos atentos a tudo isso. São questões importantes para nos abastecermos de fé. Tenhamos a certeza que nos momentos mais difíceis, Deus está enviando essa luz reflexa, através de caminhos diferentes, para que o nosso coração se acalme. e tenhamos a certeza que o caminho é desenvolvermos essa fé, através do que é espiritual. E nunca encontraremos resposta no que é material. Pois é, Denise. Pois é, amigo ouvinte. Quando... Essa reflexão, quando fazemos de fé e fidelidade, Denise, conforme você foi nos trazendo no raciocínio, é muito interessante, porque fala, como você bem disse, de relacionamento, mas eu acho que fala, além de tudo, de proximidade. Para termos fé, para sermos fiéis, precisamos ser próximos. E por isso que a fé, ela requer um movimento que as pessoas associam à religiosidade, porque requer uma espécie de comportamento, muitas das vezes contínuo, assíduo, e que muitos de nós ainda não conseguimos, em muitos momentos, fazermos espontaneamente, autenticamente. Quantos irmãos só conseguem estar em oração, estar próximos de Deus, quando estão na casa de Deus, mencionando o templo como a morada do Pai? Só que nós, espíritas, estudamos, e é por isso que falamos tanto em fé raciocinada, e é por isso que nós, os estudos dentro da doutrina espírita, nos convida a esse desenvolvimento do pensamento crítico, de raciocinarmos sobre a informação que nos chega, sabemos que Deus está em tudo. Podemos ter proximidade com Deus onde quer que estejamos. Sem dúvida alguma, todos nós que frequentamos um templo, temos ali uma afinidade, uma conexão, que nos desenvolve a fé, que nos ajuda a trabalhar a fé, mas que não é a condição, digamos assim, única, ou a condição, como dizem, sine qua non, de exercermos a fé. Seria, sim, um caminho? Mas não necessariamente a única forma. E pensar sobre fé com essa proximidade é um exercício diário dessa proximidade com o divino. Esse exercício de conversa diária, de contato, de comunicarmos tudo aquilo que acontece conosco, através do pensamento, através das nossas preces, e para pensarmos desta forma, em estreitar esse relacionamento e essa proximidade, é preciso que a gente entenda também esse conceito que Jesus, como você disse, Denise, convidou aos discípulos e vem nos convidando até hoje, esse conceito do entendimento daquilo que se dá no processo da fé. Certa vez, escutei um palestrante falando da diferença da fé intrínseca para a fé extrínseca. E é interessante pensarmos nessa relação, e a fé vai estar sempre proporcional a como lidamos com a nossa espiritualidade, porque para a gente entender esse conceito de que a fé pode ser intrínseca ou extrínseca, é essa proximidade de Deus. intrínseca por quê? Porque é aquilo que está totalmente ligado e movimentado pela nossa substância interna, pela nossa essência. E extrínseca porque está ligado aos movimentos de comportamento de expressão da fé. Quando falamos desse movimento interno, e aqui nós não estamos, de forma alguma, tentando valorizar a expressão dessa ou daquela forma da fé. Nós estamos tentando, na verdade, refletir conforme está. No último parágrafo do item 7, tem uma parte que diz A fé necessita de uma base, base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Então, essa capacidade reflexiva, o que estamos juntos aqui pensando, eu, Denise, você, amigo ouvinte, é como compreender essa fé. E como estávamos falando desse movimento intrínseco, ou seja, interno, ou extrínseco, que é o comportamento externo da demonstração da fé, o primeiro questionamento é como isso cai para nós. Como cai para nós essa relação espiritual conosco mesmo e com tudo aquilo que representa de fé para nós. No movimento interno, nesse movimento que muitos de nós vamos chamar de movimento da alma, sem dúvida nenhuma, ele é a fé que precisa ter sentido no nosso coração. Que ela prioriza o compromisso, ela vai falar de como nos sentimos motivados, de como vivenciamos, de como ela interfere na nossa saúde, no nosso pensamento. Ou seja, todo o movimento que se dá dentro de nós com essa proximidade e essa conexão com o divino. Que, sem dúvida nenhuma, está falando de fidelidade. O movimento externo, e que infelizmente, em muitas e muitas situações ainda é o movimento que predomina, porque é o movimento que, e por isso às vezes mais dogmático, mais cego, porque é um movimento que não passa por uma introspecção de avaliação, não passa por uma questão de criticar, e vamos pensar aqui no pensamento crítico como algo extremamente positivo, e não para mostrar dificuldades e defeitos, mas a crítica no intuito de compreender de novo, usando a palavra compreensão, para onde aquilo nos alcança, ou que sentido aquilo faz para nós. E, portanto, é mais fácil de ceder ao movimento dogmático e apenas externo, quando essa visão não passa dentro de nós. Mais um pouquinho no final do item 7, A espiritualidade traz para a gente que a fé raciocinada pode ser se apoiar nos fatos e na lógica. Nenhuma obscuridade deixa a criatura, então, crê, porque tem certeza. E ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. E por isso que quando a gente diz, né, eu sei, né, eu não creio, eu sei do poder de Deus em minha vida, é uma experiência intransferível. Não há como nem a gente, digamos assim, descrever, porque aquilo está tão intrinsecamente funcionando dentro de nós, que de forma alguma é exteriorizado de uma forma apenas comportamental. E os Espíritos continuam dizendo, né, eis porque não se dobra, ou seja, essa forma onde a gente tem a certeza, ela não se dobra pelo questionamento externo. E eles continuam, a fé inabalável, só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Vamos pensar um pouquinho, né, porque às vezes parece que a gente está tentando defender verdades como nossas, como propriedades nossas, né. Talvez, e eu não sei a vocês, amigos ouvintes, mas a mim, uma das coisas que sempre me encantou muito na doutrina espírita é essa capacidade de pensar sobre, é essa capacidade de questionamento, é essa capacidade, inclusive, de que não tem apenas um, digamos assim, guru, detentor daquela sabedoria para passar a todos os seus servos. Não. Nós trazemos as mensagens de Jesus num processo de reflexão contínuo, o tempo todo interagindo com a nossa vida, interagindo com o momento, interagindo com o aprendizado. E por isso que quando a gente traz para esse momento de agora, muitos companheiros que têm essa fé mais extrínseca, mais externa, encontram-se às vezes muito desesperados, porque a fé apenas expressa pelo comportamento, ela não dá entendimento para os momentos, digamos assim, mais difíceis, mais dolorosos. A fé não encontra respostas. Nós estamos vivendo um momento no planeta onde muito da nossa literatura já vem falando dessa transição planetária, desse momento com o qual estamos vivendo, e que vai cada vez solidificando mais a nossa fé, a nossa fé de que a gente tem uma explicação para tudo o que está ocorrendo. E o melhor de tudo, que nenhum de nós está à deriva. O planeta, assim como todo o universo, faz parte de um plano divino muito bem engendrado, muito bem organizado, onde já existiam Espíritos superiores numa programação para alcançar as dificuldades do porvir, auxiliar aqueles que vão precisar de auxílio. Quantos de nós, hoje, conseguimos entregar as nossas vidas nessa certeza de que não estamos sós? E isso, sem dúvida nenhuma, é fidelidade. É fidelidade a um Deus soberanamente justo, bom, amoroso, mas, acima de tudo, misericordioso, que não nos deixará, de forma alguma, passar por nenhuma situação que não seja um aprendizado necessário ao nosso desenvolvimento. Não há nada mais consolador do que isso. Então, essa fé de compreensão é a fé que a doutrina espírita, hoje, nos convida. Sem, em nenhum momento, dizer que é uma fé melhor do que essa ou aquela. Apenas um modelo de fé que nos proporciona um novo olhar sobre a vida. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. Vida Davidson, Muita paz. Tchau.